Olá gente, muito bom dia! Hoje é quarta-feira, 9 de maio e o seu programa Bem Assim já está começando. Olha, o programa hoje está recheado de coisa boa. Então puxa a cadeira e acompanha a gente, porque aqui no estúdio a gente vai falar sobre miocardite, a gente vai falar também sobre como envelhecer bem e a gente, é claro, vai receber aqui no estúdio também Rodrigo Domingues, porque hoje é dia do quadro Você Mais Bonita e ele vai nos passar muitas dicas de beleza. É tudo isso agora no seu programa Bem Assim, que já está no ar. E a gente já inicia esse programa Bem Assim, passando para você a possibilidade de acompanhar a TV Mar de qualquer lugar em que você esteja. Então se você quer continuar assistindo o nosso programa, mas precisa sair, não tem problema algum, gente, não se preocupe, é só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e aí você vai conseguir acompanhar toda a nossa programação de qualquer lugar em que você esteja. Há também a possibilidade de acompanhar a nossa programação através do portal Gazeta Web. Então acessa lá, é o www.gazetaweb.com e você vai poder ficar por dentro de tudo que passa aqui na TV Mar, além, é claro, de ficar muito bem informado através do maior e melhor portal aqui de Alagoas. Agora a gente também está nas redes sociais. É só seguir a gente no Instagram, também no Facebook e acessar lá o nosso canal no YouTube. E lá você vai poder ver e rever os nossos programas, as nossas matérias especiais de qualquer lugar em que você esteja e quando você quiser. É isso aí. Agora a gente já inicia a manhã de hoje falando sobre como envelhecer bem. Pois é, olha, existem técnicas e existe realmente essa preocupação para que você possa chegar na melhor idade com a sua mente muito sã e muito saudável. A gente está aqui na companhia de Gustavo Almena, ele que é psiquiatra e vai conversar com a gente a respeito disso. E a partir de qual momento na realidade, Gustavo, a gente deve começar a se preocupar com o envelhecimento saudável da mente? Muito bom dia. Bom dia. Bom, o envelhecimento, ele é uma etapa da vida, né? Então, se é uma etapa da vida, nós precisamos cuidar da nossa mente, do nosso corpo desde cedo. Não existe um critério, nem um momento específico que a gente pode começar a cuidar desse processo. Não, sabendo que nós somos frutos das nossas experiências, da nossa alimentação, da nossa capacidade de fazer atividade física, né? Da nossa capacidade intelectual. Então, tudo isso reunido vai propiciar uma maneira de envelhecer melhor. Então, desde cedo, é importante ter hábitos de vida saudáveis para que se possa atingir o envelhecimento de uma forma mais favorável. Existe, por exemplo, um cuidado específico para cada fase da nossa vida? Bom, desde sempre, é importante que a gente faça um trabalho de redução da exposição a riscos, por exemplo, cardiovasculares. A gente sabe que as doenças cardiovasculares são responsáveis por uma mortalidade enorme na nossa população. Então, fazendo um trabalho de prevenção de doenças cardiovasculares, cuidando da pressão arterial, cuidando da alimentação, reduzindo a quantidade de frituras que a gente possa ingerir ao longo da vida, né? Tendo a alimentação mais balanceada do ponto de vista de cereais, vegetais folhosos, né? Aquela dieta que se chama de dieta do Mediterrâneo, né? Que é bastante importante para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida melhor e ter a condição de explorar o seu melhor, vamos dizer assim. Então, é importante toda a reunião desses cuidados, né? Não adianta a gente chegar numa fase da vida com 50 e poucos anos e resolver que vai querer ter uma vida saudável, sendo que teve uma carga tabágica grande ao longo da vida, foi sedentário, não cuidou dos fatores de risco cardiovasculares, né? Tem questão de comorbidades clínicas importantes que vão atrapalhar aí a saúde física mesmo, né? E o desempenho desse idoso, então, veja, é um trabalho contínuo que começa desde cedo para que a gente possa atingir uma maturidade mais responsável e mais saudável. Eu acho que é importante a gente pensar em nós mesmos como um cofrinho. Você vai depositando as moedas lá dentro para você retirar quando chegar na melhoridade, na maioridade. E aí, a partir daí, que tipo de moeda? O que foi que você depositou ali ao longo da vida toda? O que é que a gente vai encontrar mais, em maior quantidade dentro desse cofre? Eu acho bom a gente pensar dessa forma, né? É importante, sim. Acontece que nossa população não está tão preparada para o envelhecimento, né? O envelhecimento da população brasileira é um fenômeno novo, embora já evidente, né? Hoje, a expectativa de vida da gente, de nós brasileiros, aumentou. O brasileiro tem vivido cerca de 75 anos, com algumas variações, as mulheres acabam vivendo um pouquinho mais, cerca de 77 anos. Os homens, 70 anos, né? Mais uma média aí de 75 anos. Tendo gente que chega aos 80, 90, 100 anos, mas é difícil a pessoa, quando é jovem, ter essa consciência de que esse momento vai chegar na vida, né? Então, a gente precisa ter um processo de educação, um processo de investimento na saúde, de prevenção de doenças, para que as pessoas possam chegar melhor nesse momento da vida. Pois é, é necessário, então, pelo que a gente percebe, é necessário que se tenha, então, um trabalho multidisciplinar, né? Não basta apenas cuidar da mente, mas tem que cuidar do corpo, tem que praticar atividade física, com alimentação. É todo um leque de coisas para que a gente possa fazer para chegar na nossa melhor idade de forma saudável. Exatamente, né? A gente vê muito paciente que se aposentou e parou de ter esse estímulo cognitivo e acaba tendendo a um isolamento social, parando de interagir socialmente e isso atrapalha muito, né? Nesse envelhecimento, porque a pessoa fica sem estímulos. Então, é muito importante, mesmo depois de um processo de aposentadoria, o idoso conseguir fazer alguma atividade cognitiva, se matricular num curso de inglês, aprender outra língua, que isso é um estímulo cognitivo bastante importante, fazer atividade física, como eu já citei, e nunca é demais falar sobre isso, porque realmente é um fator de prevenção, poder ter o seu nicho social, porque o idoso, muitas vezes, ele vai envelhecer com algumas limitações físicas. Por exemplo, eu tenho pacientes que têm incontinência urinária e, por essa incontinência, acabam limitando o seu leque social, acabam não saindo para um restaurante porque ficam com vergonha de ter esse momento interrompido por alguma fragilidade nesse sentido. Então, acabam ficando mais em casa, tendo menos estímulo social e isso propicia o surgimento, né? Não que o envelhecimento seja a gênese de um processo depressivo, mas todo o isolamento que ele pode vir agregando a si vai acabar fazendo um episódio depressivo nesse idoso que vai ter a sua qualidade de vida prejudicada, porque não vai conviver com os familiares, vai evitar os amigos, vai evitar o convívio social e isso complica bastante. Existe algum alimento que possa comprometer, possamos dizer assim, o envelhecimento saudável da mente? Eu, por exemplo, já ouvi alguns comentários, inclusive de médicos mesmo, dizendo que a farinha que a gente utiliza para o pão, enfim, para fazer tanta coisa, hoje a gente encontra farinha em tudo. Essa farinha processada que a gente, de trigo processada que a gente consome, é um das grandes vilãs, por exemplo, para o mal de Alzheimer. Realmente existem alimentos que podem realmente trazer essa piora para doenças como estas? Sim, sem sombra de dúvidas, né? A alimentação, ela pode estimular uma atividade inflamatória no nosso organismo, né? Dependendo do tipo de alimento que a gente ingere. Tem alimentos que são ricos em ômega 3, que podem aí propiciar um, vamos dizer, um investimento cognitivo nesse paciente. Então, a alimentação é um pilar de um envelhecimento saudável, né? Ela precisa acontecer para que as pessoas possam ter mais qualidade de vida. Sem sombra de dúvida, cada vez mais, com os estudos, com os artigos científicos, a gente vê pesquisas que mostram, sim, que a alimentação é muito importante na gênese de desenvolvimento de doenças, como, por exemplo, também, alimentos que são ricos em cálcio, alimentos que podem propiciar aí uma nutrição mais adequada, ajudam o paciente a ter uma qualidade de vida. E quais são as doenças que, geralmente, mais comprometem o bem-estar mental dos idosos? Olha, falando em prevalência, a gente tem que lembrar da depressão, né? A depressão é uma das doenças mais prevalentes no mundo, né? Tem sido cada vez mais falado sobre isso. Então, a depressão é, realmente, uma doença limitante em que os idosos também são acometidos bastante por ela. Mas, também, os quadros neurocognitivos, né? O idoso, ele enfrenta, por si só, uma diminuição da sua, vamos dizer assim, da sua atividade, né? Ele vai ter as suas limitações, se não for estimulado, e o próprio envelhecimento normal acaba com a diminuição do conteúdo cerebral, né? Então, o córtex cerebral, ele acaba diminuindo com a idade. Mesmo que se a gente pegar um estudo populacional e fazer uma ressonância em doses saudáveis, a gente vai ver que esse passar da idade vai diminuindo, certo? O córtex cerebral desses pacientes. Então, por essa diminuição do córtex e com o próprio envelhecimento, que aí sim é um fator de risco para doenças neurodegenerativas, né? Como, por exemplo, a doença de Alzheimer, a doença de demência vascular, demência de corpos de Levy. Então, tem um leque de doenças neurocognitivas que pode acontecer nessa faixa etária, que o envelhecimento, sim, aí sim é um fator de risco. Mas, para a depressão, a gente tem que avaliar outras situações também. Então, para evitar que o idoso, ele de repente seja cometido com uma dessas doenças, é necessário fazer tudo isso que a gente já vem dizendo aqui ao longo dessa entrevista. Exatamente, né? Um investimento na sua qualidade de vida, na alimentação, na atividade física, né? No convívio social, na estimulação cognitiva, para que isso possa ser cada vez mais investido e ter um resultado mais interessante. Quando a gente fala em estímulo cognitivo, a gente já vê que muitas pessoas compram desenhos para colorir, para que os idosos possam colorir, palavras cruzadas. Realmente são uma boa pedida? Sim, são ferramentas interessantes, né? A medida que deixa a pessoa em atividade, né? Atividade cerebral é importante, mesmo que seja uma leitura. A gente tem que ter um hábito de uma leitura por dia, para que sejam estimulados também esse lado da linguagem, da leitura, do raciocínio, da imaginação, né? Aprender uma nova língua também é essencial, porque trabalha muito a questão de raciocínio mesmo, né? Então, o idoso, ele precisa ser estimulado desse ponto de vista. Sem sobra de dúvidas, um investimento que vale a pena. E a gente percebe que, infelizmente, ainda existe aqui muito desse mito de que idosos são pessoas inativas. Acho que realmente precisa mudar essa mentalidade das pessoas, não é isso? Exato. O idoso, ele não precisa ser inativo. O idoso, ele pode ser inserido e ser mantidas algumas atividades, quer dizer, todas as atividades que ele conseguir. O que é muito comum a gente observar, por exemplo, por uma desatenção, o idoso acaba se envolvendo num acidente de trânsito. E, a partir daí, os próprios familiares proíbem esse idoso de dirigir novamente. Então, você já tirou aí uma autonomia e uma independência dessa pessoa. A pessoa caiu dentro de casa e aí fica aquele cuidado exagerado com a pessoa porque ela caiu dentro de casa e aí pare de fazer isso, pare de fazer aquilo. Então, esse cerceamento que a família vai fazendo com o idoso, né? Esse impedimento das atividades, esse excesso de zelo, ele é perigoso também. Porque a pessoa vai deixando de ser independente, deixando de ter autonomia e, quando a gente vai ver, o idoso está completamente dependente para as suas atividades básicas da vida diária, para gerir a sua própria conta bancária. Então, é muito importante a gente saber, deixar que o idoso possa assumir as suas responsabilidades, né? O idoso, ele pode ter mantido a sua autonomia, a sua independência sem nenhum problema, né? Desde que seja capaz de fazer isso, né? Então, precisa haver esse estímulo da própria família para que a pessoa se sinta ativa, não tenha uma autoestima diminuída pelo próprio processo de envelhecimento, que por si só não deve diminuir a autoestima de ninguém, né? Inserir a pessoa socialmente é importante também, para que a pessoa possa ter esse trato social, esse filtro social. Então, são atitudes que vão falar a favor aí de um envelhecimento melhor. Esses grupos de idosos também que tem, as quais eles podem fazer viagens, fazer encontros semanais entre si, também, de repente, seria uma boa alternativa para que ele pudesse exatamente se inserir. E se inserir com pessoas que estão na mesma situação que eles, que bebeciam também a mesma realidade que eles. Exatamente, né? E espalhado pela cidade, a gente tem vários grupos que podem prestar esse tipo de acompanhamento, de envolvimento em atividades, atividades de musicoterapia, de dança, de arte, de artesanato, né? Então, é muito importante que o idoso possa estar inserido e se sentir útil, né? Porque o que acontece muitas vezes é essa redução da sua autoestima, da sua capacidade de realizar as atividades. E isso prejudica muito o idoso que está aí precisando desse apoio familiar. Pois é, gente. Olha, então ficam aí as dicas do psiquiatra Gustavo Almena, ele que passou aí essas dicas para a gente sobre saúde. É importante, acho que é muito importante também a gente frisar isso que você disse bem no início da entrevista. A gente precisa se preparar para o envelhecimento, não é isso, Gustavo? Lembrando que todos nós vamos envelhecer, então nunca é tarde, nem cedo demais, para começar a pensar no cuidado com a saúde, para que a gente possa ter um envelhecimento saudável, ativo. Exatamente. É isso aí, essas dicas que são valiosas. Atividade física, boa alimentação, inserção na vida social, né? Fazer o que gosta, descobrir seus talentos. Isso, sem sombra de dúvida, faz com que o ser humano tenha prazer. E o prazer libera boas substâncias no nosso organismo. A gente sabe que a gente tem os neurotransmissores que precisam ser estimulados e sem sombra de dúvida. A felicidade, o bem-estar, o prazer ajuda a regular e a dar uma melhor qualidade de vida. Isso mesmo. Muito obrigada pelas suas dicas aqui no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. Volte sempre que você precisar. Obrigada. Certo, a gente conversou aqui com o Gustavo Almena, ele que é psiquiatra. Fica umas dicas aí para você que está aí em casa, para você mesmo. E olha para o lado, olha para a tua mãe, olha para o teu pai, o teu avô. Vamos dar uma melhorada no trato deles? Vamos fazer eles realmente se levantarem, se sentirem úteis? É isso aí, vale a dica, certo? A gente vai para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho, porque tem muita coisa ainda no seu programa Bem Assim. Música 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 Música